Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Diagnósticos da América SA referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entender aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023, alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta recuou 1,66 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,2 ponto percentual, margem EBITDA ajustada avançou 0,5 ponto percentual e a margem líquida recuou 2,18 pontos percentuais. A receita cresceu 10%, passando de 3B425.000 para 3B769.000, um ganho de 343.671. Lucro bruto avançou 4,2%, lucro operacional cresceu 7,5%, EBITDA ajustado cresceu 13% e o prejuízo passou de menos 89.363 para menos 180.507, um aumento de 102% aí no prejuízo, ou 91.000 a mais aqui de prejuízo. Aqui os números pela base anual, eles estão aí de bom, né, porém tem uma parte que não está muito boa, né, faz um bom tempo aí que a empresa vem precisando dar lucro, né, então eu vou deixar aqui mais do neutro para o negativo, né, porque ganho de receita excelente, muito bom ganho de receita, parte operacional aqui tem melhor na parte operacional, porém ainda está no prejuízo, o prejuízo aumentou. Vamos ver na parte de custos por que está tomando prejuízo. Já aqui na base trimestral, a margem bruta recuou 0,3 ponto percentual, margem operacional avançou 2,85 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 2 pontos percentuais e a margem líquida avançou 2,98 pontos percentuais. A receita líquida cresceu 3,8 por cento, passando de 3,630 mil para 3,769 mil, um ganho de 138 mil, muito bom. Lucro bruto avançou 2,7 por cento, lucro operacional avançou 53,7 por cento, EBITDA ajustado cresceu 16,8 por cento e o lucro aqui, no caso prejuízo líquido, passou de menos 282 mil para menos 180 mil, uma melhora de 36% no prejuízo ou 101.593 aqui de queda no prejuízo. Então estamos vendo progresso na parte operacional, porém aqui eu ainda me mantenho mais do neutro para o negativo em função da falta do lucro. Olha aí, faz um bom tempo que ela vem precisando dar lucro. Vamos ver os 9 meses agora, a margem bruta ela recuou 0,3 ponto percentual, margem operacional recuou 0,57 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 0,7 ponto percentual e a margem líquida recuou 4 pontos percentuais. A receita líquida cresceu 11%, passando de R$ 9,849 mil para R$ 10,934 mil, receita excelente, ok? Um bi aqui de incremento na receita líquida. Lucro bruto avançou 9,9 por cento, lucro operacional cresceu 3,5 por cento, EBITDA ajustado cresceu 6,8 por cento e o prejuízo líquido passou de menos R$ 172 mil para menos R$ 628 mil. Vamos ver na parte de custos por que o prejuízo aumentou tanto. R$ 264 por cento aqui de aumento no prejuízo, o aumento de R$ 456 mil. Bom, aqui também, né? Vemos melhoras aqui na parte operacional, porém aqui lucro não está bom, né? Então mantenho aí do neutro para o negativo. Vamos ver outros números então, indicadores. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 14,212 mil. Lucro, no caso, prejuízo, últimos 12 meses, líquido aqui, menos R$ 843 mil de prejuízo, margem líquida negativa, menos 5,9 por cento, já que estamos com prejuízo aqui. Lucro, no caso, prejuízo por ação, 3T23, R$ 0,24. Prejuízo por ação, 9 meses, 2023, R$ 0,84. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 1,12 de prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,30. PL, últimos 12 meses, está negativo. Menos 8,3, já que está com prejuízo e lucro por ação aqui, negativo, ok? PVP, 0,88, ou seja, valor patrimonial por ação, R$ 10,55. Com PVP aqui de 0,88, estamos com desconto de 11,9% no valor da ação. Estamos pagando R$ 9,30 por uma ação que vale R$ 10,55, de acordo com o valor patrimonial por ação. Por que está com desconto? Porque está com prejuízo, ok? Não está dando lucro. Capital social realizado, teve uma leve alteração aqui, do 2T23 para o 3T23. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 7 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,8%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo. 460 mil aqui, negativo no resultado financeiro líquido. Aí já ajuda a entender um pouco por que a empresa está dando prejuízo. Vamos aqui, lucro, prejuízo acumulado, 1 bi. Patrimônio líquido, 7 bi, 944 mil. E a taxa de retorno aqui sobre o patrimônio líquido, ROI, está negativa. Menos 10,6 em função dos resultados negativos. A alavancagem está bem alta, 3,8. Dívida líquida aqui, 8 bi, 968 mil. EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, 2 bi, 374 mil. Então a alavancagem está bem alta. E aí isso traz mais despesas financeiras para a empresa, né? O que corrói o lucro líquido. Vamos entender aqui então. A receita líquida, ela avançou 11% nos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Um ganho de 1 bi. Os custos, eles avançaram 11,5% e ainda assim tivemos aqui um ganho no lucro bruto de 9,9% ou 292 mil a mais no lucro bruto, excelente. As despesas receitas operacionais cresceram 12,4% e com isso fechamos aqui um lucro operacional com uma variação positiva de 3,5%. Excelente. Agora entra o vilão, ok? Por que a empresa está dando prejuízo alta alavancagem? Vemos aqui nos 9 meses 2022, ela teve uma despesa financeira aqui, né? Resultado financeiro líquido negativo, despesa financeira de 1 bi. Nos 9 meses 23, teve um aumento aqui de 388 mil, né? Nas despesas financeiras. Então passou para 1 bi, 440 mil. Então isso aí já corroeu aqui todo o lucro operacional da empresa, ok? Fechamos aqui com o lucro ou prejuízo antes dos impostos 157% maior, de menos 227 mil para menos 587 mil, adicionando imposto de renda, contribuição social de um crédito para um débito. Fechamos lucro líquido consolidado, 9 meses 2022, de menos 172 mil. Aqui um prejuízo no caso. E 9 meses 2023, um prejuízo de menos 634 mil. Um crescimento de 267% no prejuízo. Atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, de menos 172 mil.3 para menos 628 mil.6. Então um aumento aí de 264% no prejuízo. Ou 456 mil aí a menos, né? A menos para a empresa, a mais aí no prejuízo. Então isso explica por que a empresa está dando prejuízo, né? A questão financeira aqui, o resultado financeiro líquido está pegando bastante. A alavancagem alta está consumindo. Aí com a queda da Selic agora, vamos esperar que a queda da Selic realmente beneficie bastante a empresa, né? Com juros menores, com menores despesas financeiras, para que a empresa passe a reter aí mais, né? Do lucro operacional e passe a dar lucro, porque a receita está excelente, ok? Vamos ver aqui então brevemente a variação do valor das ações este ano. Começaram o ano valendo R$14,07, com base na cotação atual R$9,56 aqui em andamento, menos R$4,51 por ação, ou menos 32% ao longo do ano. Um ano atrás elas valiam R$13,76, com base na cotação R$9,56, que vale uma perda de R$4,20, ou 30,5% a menos. Aqui no gráfico, bem brevemente, lá no comecinho do ano, vamos para lá aqui, ó. 2 de janeiro de 2023, R$13,38, né? Saiu uma alta aqui, antecipando já que era da Selic, porém os resultados precisam, o lucro precisa vir, para que essas altas se sustentem, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a diagnósticos da América. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso e até a próxima! Tchau, 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 tchau!